Olá, estimado telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Saiba, nesta edição, como a senhora Felizmina Mugamde superou as barreiras de impostas pela deficiência para se tornar empreendedora. Conheça também o impacto do programa da TV Surdo na comunidade de pessoas com deficiência. Não saia daí! Nasceu sem deficiência na cidade de Nambane e adquiriu a cegueira na juventude. Por este motivo, mudou-se para a cidade da Beira a fim de realizar um tratamento, mas sem sucesso. Depois de se confirmar que conviveria com a cegueira o resto da vida, ela fixou-se na cidade da Beira, primeiro numa casa de renda e depois adquiriu residência própria. É aqui onde ela desenvolve o negócio que hoje a sustenta. Trata-se da senhora Felizmina Mugambe, uma verdadeira guerreira. Depois das barreiras impostas pela deficiência, superou também a desgraça trazida pelo ciclone Dai. Passa mais de um ano depois que o ciclone Dai assolou a região cegueira. no centro do país, com mais incidência na cidade da Beira, onde deixou famílias em luto e sem abrigo. É o caso da senhora Felizmina Mugambe, residente na Praia Nova. Ela perdeu tudo. A vida sempre foi difícil, mas eu digo, antes do Dai, estava normal. Já que eu tinha minhas rendas, tinha minhas mercearias. As casas, para mim, eram a base de sustentabilidade, era um alicerce para mim. E quando não disse bem a coisa da mercearia, eu tinha que pegar o dinheiro das rendas e eu investi nisso. Mas, quando isso daí afetou as minhas casas, inclusive as casas da LTE, todas foram abaixo. A coisa própria, a mercearia também, como pode dizer, ainda está de qualquer maneira, toda a mercadoria. A senhora Felizmina conta como faz para recuperar os danos causados pelo ciclone Idae. Para poder eu me erguer, me erguer, como pode-se dizer, estou tentando até agora, ainda não terminei. Pedei o pouco de dinheiro que eu tinha, tentei erguer as casas que penei, como se não bastasse, porque eu saí para poder pedir um empresto bancário. Então, tentei erguer todas as minhas casas já estão erguidas, assim como a minha própria atuação já está. Então, o que está em causa agora é tentar, se as casas possam dar um rendimento que é para ir até o dezembro, se fosse, aquilo que eu penso, aquilo que se realiza, que é dezembro, deveria reabrir a coisa, a mercearia. Mas porque o azar não vem só, és que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19, que levou todo o esforço abaixo. Muita gente que aluga as nossas casas aqui são estudantes. Então, quando o coronavírus começou, muitos estudantes foram embora. As casas ficaram vazias. E as que têm pessoas, são pessoas que dependem de negócios. Negócios não andam. Você vai hoje, amanhã, chega a viadar, de dia, não temos nada mesmo, não podemos... E você mesmo acaba entendendo mesmo que eles não têm... Porque na altura, quando eles trabalhavam normalmente, não tinham problemas, pagavam. Então, são esses os problemas. A vida não para, é um desafio. Todos os dias temos que lutar a ver se podemos conseguir formas de inverter a situação. A empreendedora é natural da província de Inhambane. Ela foi à beira, em 1995, para o tratamento, logo que adquiriu a deficiência e apaixonou-se por aquela cidade. Com a ajuda de Acamo, a Associação dos Cegos e Ampliopes de Moçambique e do Inhas, começou a fazer negócios. Para começar, essa mercearia que eu estou falando, comecei, não estava aqui, estava a vir numa casa de aluguelo. Eu ganhei um projeto da ação social. Antes, ganhei um projeto mesmo da cama. Há colegas que até agora nem se recordam, nem têm uma lembrança de que tiveram um projeto. Mas eu, estou aqui falando, essa casa aqui, é graças a esse projeto da ação social. Foi um valor de 35 mil. Mas eu consegui, não fui dar de um tempo a louro, fui dar de um produto, mas porque eu sentia o peso de eu viver numa casa de aluguelo. Eu empreendi um esforço, que eu consegui comprar esse espaço. Até aí que eu continuei, empreendendo, empreendendo. Nessa altura, até, nesse sítio, como esse aqui, como uma parada para esse, eu sou armada na rua. Comecei de um ansel. Naquela altura, comecei um ansel. Eu comecei com esse ansel aí, depois vim ganhar um projeto, não sei, eram dois mil. Alguns colegas levaram aquele dinheiro, não sei como é que eles usaram. Mas eu até agora ainda tenho recordação. Rismina Munguambi apela as pessoas com deficiência a lutarem pelas possibilidades para quebrarem barreiras no acesso à educação e emprego. Nós, as pessoas com deficiência, temos que ser muito fortes. A vida, nossa, não está fácil. Há muitas barreiras, há muitos desafios, mas nós temos que lutar. Lutar para nós quebrarmos as barreiras. Estou a falar de fenômenos naturais que aparecem. Estou a falar de secundidade, estou a falar dessa pandemia. Mas não é só esse que é o problema nosso. As próprias políticas do nosso país, a sociedade, não nos entende. Então, nós não podemos estar aí a choramingar de um lado para o outro. Ah, porque o governo não ajuda. Ah, porque o vizinho não ajuda. Nós temos que lutar. Temos que evitar o esforço para que nós possamos sair. Dependência é total. Saímos da dependência é total. É impossível para nós. É verdade que temos nossas limitações. Mas temos que tentar. Com esta história inspiradora, vamos a um rápido intervalo. Até já. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega a risca das recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No primeiro bloco, destacamos a história inspiradora da senhora Filismina Munguambe. Um verdadeiro exemplo de superação. Começamos este bloco com uma boa nova para as pessoas com deficiência. Foi lançado o livro que aborda as necessidades educativas especiais no país, resultado de uma pesquisa do CEP, Centro de Estudos de Políticas Educativas da Universidade Pedagógica. Devido às medidas de prevenção da Covid-19, o livro foi lançado via Zoom, uma plataforma digital de reunião. O Centro de Estudos de Políticas Inclusivas da Universidade Pedagógica lançou a 10 de setembro corrente um livro sobre necessidades educativas especiais. Resultado de uma pesquisa de vários autores, o manual aborda as dificuldades de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. Este livro poderá ajudar estas com deficiência, na medida em que quem for a ler o livro, encontrará maneiras de como, se for professor, como trabalhar com alunos com deficiência, se for com mirar como integrar melhor a pessoa com deficiência na família. Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica, explica a importância do livro. Se trata de um assunto tão atual e continuamente desafiante, necessidades educativas especiais, esta é uma obra demasiado oportuna, numa altura em que o país conta com perto de 125 mil crianças com necessidades educativas especiais, distribuídas pelo ensino primário, pelo secundário, pelos centros de recursos de educação inclusiva e pelas escolas especiais nas cidades de Maputo, Beira e Nambula e alguns também na nossa universidade. Esta edição ainda não é acessível a pessoas cegas, porém os próximos vão considerar esta deficiência. Infelizmente o livro foi feito na perspectiva de linguagem praia, infelizmente, e isso tomou-se ainda um desafio para nós, mas vamos trabalhar a nível do CEP para que nos próximos eventos científicos possamos fazer o que a gente fala que a gente seja acessível para todos. Este é o segundo livro sobre educação inclusiva lançado pelo CEP. O primeiro foi publicado em 2015. Ainda sobre a educação, o regresso às aulas é iminente, porém as medidas de prevenção devem ser observadas tal como recomenda o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Mesmo quando prevalece a pandemia da Covid-19, o regresso às aulas é cada vez mais certo em Moçambique. Porém, medidas de prevenção devem ser cumpridas. Primeiro, com a questão do distanciamento físico, nós sabemos que as nossas turmas normalmente têm alunos acima daquilo que poderíamos dizer normal, porque nós temos turmas com 50, 60 alunos, e a instrução que foi dada é que cada escola deveria se preparar de maneira que cada turma tivesse no máximo 20 alunos. De acordo com a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namastilua, estão criadas condições para a inclusão de pessoas com deficiência no retorno às aulas. O nosso governo aprovou o Plano Estratégico de Educação 2020-2029, instrumento que orienta as intervenções do governo no setor de educação que tem como objetivos estratégicos principais garantir a inclusão e equidade no acesso à participação e detenção, assegurar a qualidade da aprendizagem. A Escola Especial Nº 1, na cidade de Maputo, está voltada ao ensino de alunos surdos. David Niantumbo, diretor adjunto desta instituição, assegura que serão observadas medidas de prevenção da Covid-19 em casos de retorno às aulas. Criarem as condições em termos de higienização para evitar a contaminação da Covid-19. Já tivemos esse encontro, estamos a reprogramar no sentido de fazer as mudanças em termos do nosso plano de desenvolvimento, tanto a nível da escola, assim como o plano do Conselho da escola, com a vista a evitar e criar condições de retoma normal das aulas. David Niantumbo destaca o papel do professor para garantir a observação das medidas de prevenção do novo coronavírus. Na soma das aulas, primeiro fizemos o ensaio da formação das turmas, tendo em conta o descançamento social, tanto as turmas terão um novo formato no âmbito da Covid-19. Por exemplo, aqui temos duas turmas de classe de exames, só estamos neste momento preparados para o reinício, aliás, para a retoma das aulas. Então, teremos que dividir as turmas para permitir o distanciamento social. Essas condições já estão criadas. Também temos o número de professores para atender essas turmas, já estão equacionadas. Vamos a mais uma pausa. Voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo, o programa de televisão mais inclusivo do país. Neste bloco, trazemos uma entrevista com professores com deficiência na cidade da Beira. Eles falam da importância do programa da TV Surdo para esta camada social. Conheça o impacto do programa de televisão mais inclusivo do país na peça a seguir. Olá, sejam bem-vindos ao espaço dentro do que está no programa da TV Surdo. Vamos perguntar também aqui na cidade da Beira. Vamos ouvir o que as pessoas com deficiência nível da TV Surdo dizem sobre o programa da TV Surdo. A TV Surdo é um programa bastante importante, porque percebo que a sociedade fica a saber aquilo que o deficiente está a fazer, aquilo que o deficiente pode fazer. A TV Surdo divulga as capacidades da pessoa com deficiência visual naquilo que pode contribuir para a sociedade. E também este programa da TV Surdo divulga aquilo que ainda continua a ser a exclusão social da pessoa com deficiência na sociedade. Porque a nossa sociedade ainda continua a ter alguns complexos, algum paradoxo no entender da pessoa com deficiência. E acha que com esse programa algo está a mudar a nível da sociedade? Sim, sim, sim. Na compreensão do que é uma pessoa com deficiência? Sim, sim, sim. Penso que sim, porque quando a pessoa assiste a este programa, em algum momento é assistido com a pessoa que faz parte do governo, porque algum problema, o problema que tem neste Moçambique aqui, é a pessoa governante que não promove a pessoa com deficiência. Então, se a pessoa que é governante, que assiste a este programa, acaba sendo sensível, e essa pessoa governante sendo sensível, acaba se também se sensibilizando psicologicamente na integração da pessoa com deficiência em qualquer instituição que esteja. Porque na nossa Constituição da República está previsto que o Estado deve garantir a educação, a saúde, a formação, o emprego à pessoa com deficiência. Ainda assim, uma pessoa governante acaba acompanhando este programa, eu acho que é um resultado bastante importante. Eu gosto do programa. Eles trazem a vida de clientes, trazem todas as alterações. Eu gosto do programa. O que deve-se fazer mais? Recomendações para o programa, para melhorar? Para melhorar o programa, eu acho que deve-se fazer mais programas de entretenimento, de exercício. Mostrar mesmo o próprio dia a dia do deficiente. A vida do deficiente, porque a vida do deficiente é dolorosa, mas é divertida mesmo. Porque são histórias de fazenda, e que ao mesmo tempo são histórias que dá para sentir. Então, eles não deviam levar uma pessoa do deficiente como uma pessoa do deficiente. Deviam levar como uma pessoa do deficiente. Deviam levar como uma pessoa do deficiente. Deviam levar como uma pessoa do deficiente. E ajudar no sentido não de sentir bem. Ajudar porque a pessoa precisa da vida. Deviam mostrar o dia a dia que a gente sente. Seja mais já para a gente, porque tem pessoas ou tem surdos que vivem em zonas de reconduta, não tem televisão, essa coisa toda. Mas posso dizer que a TV surda está a fazer coisa melhor para as pessoas com deficiência. Porque tem falta de informação. Também pedir, aumentar algumas atividades ou informação sobre saúde sexual, cuidar do planeamento familiar. Por quê? Porque a pessoa surda faz filhos sem plano. Mas isso acontece porque eles não têm conhecimento de como se querer comer. Acontece que outros surdos também têm situação de troca, de parceiro. Então, tem muitos surdos, infectados. Mas eles fazem por falta de conhecimento. Então, gostaríamos que fizesse uma formação mais abrangente para todos os surdos ter conhecimento de como se prevenir da HIV. Saber como fazer um planeamento familiar. Saber quanto estudo pretende ter. E saber que este surdo também tem direito de saúde sexual às suas coisas. Foi assim, pois, que fizemos esta edição de entrevista no programa da TV surdo a partir da cidade da Beira, onde completamente ocorremos as preocupações. Ou seja, aquilo que gostariam de ouvir e acompanhar no programa da TV surdo. Para si, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. E nós voltamos daqui a sexta-feira. Vamos a mais uma aula de língua de sinais moçambicana. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais. Hoje finalizamos os sinais das profissões. Vamos repetir juntos. Eu sou motorista. Eu sou enfermeira. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV surdo. Prometemos trazer mais informações daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Tchau, tchau, tchau.